Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. O vídeo hoje vai ser sobre minha Wanda. Olha aí gente, olha a quantidade de ponta de raiz que ela tá soltando. Olha pra isso gente, olha quantas. Deixa eu ver se eu foco pra vocês verem. É muita coisa. O que que aconteceu aqui gente? Olha aqui mais ó, ela tava, ela tava não, ela está né, com carvão, caco de telha e esfagno. Só que ela tava muito coberta de esfagno e eu resolvi tirar um pouco, tá? Ó, tirei um pouco. E gente, olha a novidade aqui, peraí. Ó, ela vai florir gente. Pensa numa pessoa feliz, sou eu. Aqui gente, ela tá parecendo um pouquinho desidratada, mas eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Como apontou esse botãozinho ali, eu tô com medo de molhar as folhas e apodrecer o botão. Então, provisoriamente, até ela florir pra valer, né? Até o botão tá bem bacana, bem crescidinho, eu não vou molhar ali a parte da folha, gente. Depois, é, ela recupera, porque essa banda já teve desidratada, porque ficava lá em cima ó, pegava muito sol. E aí, eu tirei e ela ficou completamente hidratada. Mas depois que eu percebi que esse botãozinho aí tava chegando, aí, gente, eu fiquei com medo de ficar molhando e apodrecer. Então, é isso, gente. Um vídeo rapidinho pra mostrar como ela tá com pontas de raízes novas e apontando floração. Então, é isso, gente. Cultiva em apartamento, tá dando certo. Fiquem todos com Deus, um bom dia a todos e até uma próxima.